Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pombo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido, olha, ele aparece no meio da tela. As 3 primeiras pessoas que pegaram e acertam a interrogação. Vem aqui, G2A Promo, pode colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Então, ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso, bora pro vídeo. Falei, pessoal. Tô logo após o último vídeo. Vamos fazer o contratão aqui. Código pombo, cara. Muitos brindes aí. Vou começar a ser entregues aí, cara. Tamo retirando aí bastante brinde. Deu uma atrasadinha aí, só que o pessoal tá recebendo com bônus, beleza? Por causa desses vídeos aqui que a gente tá terminando o maratona. Pessoal, vamos lá, cara. 10 facas, 2.300 dólares. Pode vir 500, pode vir 9 mil dólares. Cara, a chance é bem baixa de vir 9 mil dólares, claro. A chance de vir 9 mil... 0,5% de vir de 8 mil, 9 mil. Cara, de profit aqui, a nossa chance de 3, 5. O contrato é muito baixo, a chance de vir profit, tá vendo? 3, 5, cara. É uns 7, 8% de chance de vir de profit. E... Mais de 90% de chance de vir prejuízo, cara. Mas, vamos, contrato, vai. Quem não arrisca, não repetiça. Bora lá, cara. Bora lá. 2.300. Hum, não tem item, cara. Não tem item. Ih, chefe. Parece que não tem item. Não tem item. Vamos ver. Vamos ver. 10. Não tem item, cara. Aí ferrou. Vamos fazer 3 de 3, vai. Bora, 3 de 3, então. Vamos lá, vamos ver. 3 de 3. A chance de ripar assim é grande, tá? As 3 mais baratinhas. Vamos ver. Não, peraí. 200, não. 76. 70 mil. Mil, o quê? O quê? Hum? Caraca, velho. Que contrato foi esse, velho? Não tô crendo. Olha isso, mano. Gente, 290 dólares pra 1.200. Cara, não faço meu contrato. Não faço meu contrato. Cara, já tem umas butterfly insano no inventário. Não faço meu contrato. Para aí. Não, não vão fazer meu contrato. Cara. Cara. Que contrato foi esse? 300 pra mil, cara. Cara, vamos fazer uns contratinhos aqui. Velho do céu. Vamos fazer uns... Tá, vamos fazer o seguinte, velho. Tem 3 dólares, velho. Vou até gastar isso aqui porque a gente vai ter muito azar agora, velho. Olha esse profit, velho, que a gente teve, cara. Cara, isso aí foi insano, velho. Foi insano. Vamos abrir isso aqui, vamos ver. Vamos ver. Pessoal, desculpa aí, cara. Tive que fechar o WhatsApp, pessoal, flodando aqui, que tá louco, velho. Mano, vamos ver aqui. Mais um contrato, cara. Cara, podia vir mais... Nossa, mano. Isso daqui é certeza que é perder. 400 pra 1.900. Não tem como dar profit dois contratos seguidos, cara. Olha lá. Cara, mais... Não, velho. Ah, não, velho. Pessoal, vou parar por aqui. Tamo no profit. Perdi agora 200 dólares ali, mas tamo com 3 mil dólares. Vou parar por aqui. Próximo vídeo eu vou tentar levar esse saldo mais longe. E vamos lá, cara. Vamos nessa. É isso. Bora lá. Contrato insano no CSGonet. 300 dólares pra 1.200, cara. Insano demais. Bora lá. Boa sorte pra quem pegou os gift cards. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código. Sem amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabem. E se for menos de 100 dólares, código pongo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido. Olha, ele aparece no meio da tela. As 3 pelas pessoas que pegarem e acertar a interrogação. Vem aqui. G2A Promocode. Colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Tamo em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick, o seu nick do formulário. O nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código pombo. Todo mundo que usou o código pombo e comentar nesse vídeo o nick vai tá concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo ou 1 dólar via Pix no CSGO.net. Gente, os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair. Beleza? Vou postar todos no Discord. Vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí e comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código pombo alguma vez. Ter feito o formulário. E comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu 3dink lá pelo formulário. Beleza? Então sorteio exclusivo pra quem utilizou o código pombo. Estamos em maratona. Maratona, pra quem não sabe, eu vou explicar pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho